Música Como diz minha amiga Tati É uma puta foto de sacanagem Minha sogra fez um monte de coxinha pra gente aqui Que no Reino Unido não existe Então a gente, ela acabou confeccionando essas coxinhas pra gente E ó, sinceramente tá ruim demais O que eu tô fazendo na cozinha de ropão? Coxinha! Tem umas que, umas coxinhas saíram meio bem passadas Mas não tem problema Tem gente que gosta de well done Tem gente que gosta de medium well E aí a gente vai indo Só um anúncio pra vocês, por falar em coxinha Logo logo tá saindo o vídeo do HTC One O novo aparelho da HTC Vou fazer pra vocês um super vídeo explicando tudo Tudo que vocês querem saber Inclusive depois vai sair um outro vídeo de comparação HTC One com Sony X-PVZ Tá? Outra coisa, gostaria de pedir galera Um apelo O meu trabalho foi escolhido pela minha pessoa pra ser feito em português Porque eu vejo uma carência no mercado da língua portuguesa Em disseminação de informação em tecnologia Você procura tudo que você quer em inglês e você acha Você acha tudo que você quer em inglês Mas quando você vai no YouTube E você procura em português Muita coisa falta Só que é o seguinte Do mesmo jeito que eu faço de graça E eu não ganho dinheiro Vocês pensam que eu tenho 1.200, 1.300, 1.500 inscrições aí no YouTube Eu tô ganhando dinheiro Não tô ganhando dinheiro ainda Quem sabe Depois que eu passar de 10 mil inscrições Quem sabe consegue fazer uns pichos Uns trocos O que acontece é o seguinte Eu faço por escolha Pra população, pra comunidade De onde eu venho que eu venho que eu venho no Brasil Pra ajudar não só brasileiro Mas quem fala a língua portuguesa Só que vocês tem que ter uma consciência Que é o seguinte Assistiu o vídeo? Gostou? Clique em curtir Se inscreve no canal da pessoa Ajude a pessoa Que tá perdendo um puta tempo Fazendo os vídeos Não sou só eu, não Muito brasileiro com capacidade Seja em games Seja em tecnologia Seja uma série de coisas Perde o tempo Gasta o tempo Escolhe fazer um vídeo pra vocês E na verdade não tem que fazer Na verdade eles não Têm obrigação de fazer nada mais fácil Porque gostam de fazer o negócio De divulgar Então, por exemplo Eu tenho um outro canal Onde eu lancei Eu às vezes lanço vídeo em inglês Às vezes os mesmos tópicos Mas em inglês É incrível Eu tenho Dois Duas Três mil views Naquele vídeo Todos os gringos Vão lá Clicam Curtir 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 Então de cada Três mil views Por exemplo Isso aí é uma É uma estatística Real Que eu já informei Que eu tenho no meu outro canal Por exemplo Tem um vídeo Que eu tenho quase Três mil views Eu tenho mais ou menos Dois mil e quinhentos likes Curtiu-os Gostou Não sei como é que Fica aí pra vocês E de cada Dois mil e quinhentos likes Eu tenho quase Quinhentos caras Que se inscreveram Já com o vídeo brasileiro O que que tá acontecendo? A comunidade que fala português De Por exemplo O vídeo do HTC Não Vou pegar até um outro vídeo melhor Galerinha aí Gosta de jogar videogame Né? E quer saber como captura Não sei o que Não sei o que Eu já tenho 14 mil views Num vídeo aí Como capturar pelo Playstation Xbox via HDMI Pouca gente sabe como fazer isso Beleza Ah O que que tá acontecendo? Com 14 mil views Eu tenho as estatísticas Do Google AdSense Eu sei Eu sei quem Quando Onde no mundo Foi compartilhado Quem assistiu Por compartilhamento Quem adicionou Quem não adicionou Beleza Mas veja só De cada 14 mil views Apenas 37 38 Se inscreveram no canal Eu tive 100 Curtios lá Curtiu Gostei Alguma coisa assim Pô 14 mil views Pô Então a gente tá perdendo Pros gringos galera O que que tá acontecendo? Eu vejo brasileiro Falar Que os gringos Gringo isso Gringo aquilo Mas vocês tão vacilando Vocês querem que a comunidade Cresça Vocês querem ser fortes No mercado Vocês tem que um ajudar o outro Uma mão lavar a outra E as duas limpar a bunda Então é o seguinte Assistiu lá Tem gente que não sabe disso Assistiu Ajuda demais Compartilhar Adicionar como favorito Ajuda demais Compartilhar Adicionar como favorito Ajuda demais Dar um like Gostei Curtir Então saiba fazer as coisas Ajude a comunidade Não é contra gringo Não tem nada a ver Acho que todo mundo é igual Todo mundo é legal Disseminação de De informação É muito importante Seja em qual língua for Qual cultura Sociedade País Não interessa É sempre importante Agora Isso aqui é um apelo A consciência de vocês O que está acontecendo? Gringo vai lá Clica 14 mil views Eu tenho 13 mil curtios Por exemplo Brasileiro Eu tenho 300 views Ou então 3 mil views Eu tenho 30 curtios Galera Acorda Vamos lá Um ajuda Um ajuda Um ajuda O outro Beleza Isso é muito importante Falou Um aquele abraço Obrigado Vídeo Sodeve Até mais Obrigado Obrigado Obrigado.